Oi, oi gente, tudo bom? Então gente, hoje eu vou fazer a minha playlist de música de funk que eu mais tô escutando, que eu mais tô gostando do momento e se tu não gosta de funk, eu fiz outras playlists de outros tipos de música os links vão estar aqui embaixo eu fiz várias playlists, então se você não gosta, é só você ver outro vídeo, tá bom? Mas eu espero que você goste do vídeo e vamos lá! A primeira música é do MC Boladinho, Que Popô É Esse? Que Popô Gigante A segunda música é do MC Brinquedo, Roça Roça 2 É que agora na vinha me quer, porque eu virei morador da cidade Ela roça na minha, passar, passar, passar com vontade Ela roça na minha, passar com vontade A terceira música é do MC Jay, Predador de Perereca Espetacular o sorriso dessa princesa Eu, tu, nós, bota nela Onde chegou é os predador de Perereca A quarta música também é do MC Jay, que é Senta Em Mim, Kique Em Mim, Joga Boneco Em Mim Sei que tu tá com vergonha de chegar perto de mim Mas em quatro paredes as coisas mudam rápido Senta em mim, kique em mim, joga boneco em mim A próxima música é do MC João, Senta Na Piroca, Sua Gostosa do Caralho Senta Na Piroca, Sua Gostosa do Caralho Senta Na Piroca, Sua Gostosa do Caralho A próxima música é do MC Nanto, DK, Desafio do Combate Olha o que ela faz junto com as amigas no baile Com bumbum ela bate Bate Calma, com bumbum ela bate A próxima música é do MC Zack e Jerry, Bumbum Granada E vai exome, bomba, 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 bomba A nota é tipo bomba e as mina, bumbum granada Vai taca, 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 taca A próxima música é do MC, que é o Quem Andar De Maiota, Senta Na Minha Piroca Quem Andar De Maiota, Senta Na Minha Piroca Quem Andar De Maiota, Senta Na Minha Piroca A última música é dele, que não podia faltar, é MC Livinho, Tudo De Bom Eu sei que essa música é meio antiga, mas eu amo essa música porque é do MC Livinho Então foi esse vídeo, espero que vocês tenham gostado Se você gostou, clica em gostei aqui embaixo Se inscreva aqui embaixo no meu canal Comenta qual música você mais gostou do vídeo Que tu mais curte, que tu mais gostou do momento de funk E é isso, um beijo e até o próximo vídeo Tchau